Pedido 17,992 com 3 itens, valor de R$ 175,00, o primeiro item do pedido é a Nobilior Semialba Pré-adulta, gente, R$ 39,90, por essa planta muito linda, Nobilior Semialba Pré-adulta, a gente tem jovem dela também no site, dá uma olhada nas fotos e no código, a Pré-adulta é essa, RP127, depois nesse pedido temos a S-Delight adulta, uma catiléia de grande porte, R$ 64,90, essa é a S-Delight, muito linda, gente, uma cor laranja muito forte, olha que planta cheia de broto, eu acho que ela tá com três frentes, ó, uma, duas, três aqui, ó, brotinho novo, maravilhosa, e por último a pessoa escolheu a Premier Fong, de R$ 39,90, cor especial, gente, só tem mais uma unidade dessa daqui, vendeu muito, muito rápido, olha isso, eu consegui com botão aqui, a espata tá cheia já, mas a última já está reservada, o pessoal aproveitou a promoção e levou rapidinho.